E aí condutores, o volante travou? Vamos lá, vamos aprender a destravar? Olha só, isso geralmente acontece com os modelos de carros que são mais antigos, tá? Eu afastei bem o banco aqui, não é a posição que eu uso para dirigir, para explicar para vocês. Geralmente fica assim, torto, porque a pessoa entra no lugar, dá uma volta, deixa a roda bem girada e bate o volante no máximo aqui que ele tem. Ele trava, ele bate na coluna, pá! Desliga o carro. Nesse momento, trava tudo, tá? Da próxima vez que você tentar ligar o carro, você vai colocar a chave, ela vai até entrar, mas ela não vai girar. Ela vai ficar bloqueada para lá e para cá, duro. O volante, duro, não mexe nada. A chave vai ficar parecendo até que você pegou a chave errada, que não é a chave do seu carro. Então, o que você vai fazer? Para destravar esse carro, você vai colocar a chave normal, mesmo que ela não gire para lugar nenhum, tá? E você vai, ao mesmo tempo que gira aqui, você vai girar para a direita e esquerda o volante, ok? Gira para a direita e esquerda junto com a movimentação da chave. Não estou conseguindo fazer os dois ao mesmo tempo, porque estou segurando o celular aqui para poder gravar para vocês. Mas, colocam a mão no volante, a mão esquerda no volante, a mão direita na chave. No momento em que girar a chave, gira junto o volante, para a direita e para a esquerda. Direita e esquerda. Gira direita e esquerda e mexe aqui, ó. Junto, girando a chave, ao mesmo tempo em que gira o volante, que o carro vai destravar. É um baita susto no começo. A pessoa que está aprendendo a dirigir fica bem assustada mesmo, chega a pedir socorro para outras pessoas, né? Mas como é que pode? A minha chave, tirei, coloquei aqui agora e não vai nem para a direita e para a esquerda, trava tudo. Então, tomem muito cuidado na hora de estacionar, na hora de esterçar o volante. Não girem demais, senão vai travar, tá? Não é geralmente o que acontece com o carro com direção elétrica e direção hidráulica. A direção hidráulica, ela funciona com um líquido, por isso que é hidráulica, hidra, líquido, água. Hidra lembra água, mas não é água que vai ter ali, é um líquido viscoso, tipo de um óleo para direção hidráulica. Então, não puxe demais, não bata demais, não sacrifique o seu volante hidráulico ou elétrico, porque é um pecadinho fazer isso com o carro. Além de superaquecer esse líquido que passa ali nesse sistema de volante, pode dar problema sim, pode dar vazamento, pode dar ruim, tá bom? Mas para quem tem carro com volante duro que nem o meu aqui, que não fica tão duro assim, depende. Se você girar o volante com o carro parado, vai ficar durando mesmo. Agora coloca o movimentinho que ele fica leve. Não faça isso, tá? Na hora de estacionar, pá, bater aqui com tudo. Não faz isso, senão vai travar o volante, você vai ficar assustado aí. Mas agora já sabe como destravar. Valeu? Até o próximo. Tchau.